E você, tem medo da balança? Tem medo de se pesar? Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu recentemente fiz uma enquete nos meus stories, perguntando se em algum momento as pessoas tinham tido medo da balança, medo de se pesar. E a imensa maioria respondeu que sim, que em algum momento já tinha sentido medo da balança. Na verdade, esse medo não é bem da balança. Claro, a balança é um objeto inofensivo. A grande questão que as pessoas sentem é o medo da frustração de ter aumentado de peso. E como fazer para enfrentar esse problema? O medo da frustração faz parte da vida. Ele está presente nos mais variados enfrentamentos que nós temos que fazer todos os dias. O medo de não conseguir. E a balança não representa apenas um objeto. A balança é o momento em que o indivíduo, o paciente, ao se pesar e ao conhecer o seu peso, ele vai saber se todo o esforço que ele vem fazendo para emagrecer ou para manter o seu peso, se está dando certo ou se está dando errado. É o momento em que ele vai sorrir ou chorar. E as pessoas sabem quando existe uma chance maior de sorrir ou uma chance maior de chorar. E quando existe a chance maior de chorar, vem o medo da balança. Na verdade, a balança materializa aquele momento ruim em que a nossa frustração vem à tona a partir de um momento que percebemos que os nossos esforços não foram produtivos. Mas o que fazer? Como enfrentar esse medo? A primeira coisa que eu recomendo aos meus pacientes é que adquiram uma pequena balança. Uma balança baratinha. Eu vou até colocar uma foto e uma delas aqui para vocês verem. E coloque embaixo da pia do banheiro que ele utiliza todos os dias. E todos os dias ao acordar, vai ao banheiro, faz suas necessidades fisiológicas e ainda sem roupa, sobe na balança. Isso tem que ser um hábito igual a escovar os dentes. No início, dá uma certa ansiedade de subir na balança todos os dias. Mas depois, você vai compreender o comportamento do seu peso e as oscilações que ele apresenta. Por exemplo, é normal na segunda-feira você ganhar 1, 2 ou até 3 quilos. Porque você passou o final de semana comendo sal do churrasco e tomando cerveja que retém bastante líquido. E na segunda-feira vai se pesar 2 ou 3 quilos a mais num paciente como eu que pesa 100 quilos. É normal isso acontecer. E você só vai recuperar o seu peso basal após cerca de 2 ou 3 dias. Ou seja, você só vai recuperar, você só vai eliminar esse líquido lá para quarta-feira. É normal isso acontecer. O problema é que segunda-feira muitas vezes é o dia em que as pessoas tomam decisões de mudar. E na segunda-feira vai para a academia, na segunda-feira inicia uma dieta e na segunda-feira sobe na balança. E aí você vai identificar o seu peso mais a sua retenção hídrica. Ou seja, sua retenção de líquidos. E dessa forma você vai ter uma avaliação errada do seu peso. Por isso que você precisa se pesar todos os dias. Porque você vai identificar o comportamento do seu peso. Você vai saber quando você fica mais pesado e quando você fica mais leve. E que isso é normal. É uma oscilação normal do seu peso. Esse é um primeiro ponto. Mas existe um segundo ponto. O segundo ponto se relaciona com você tomar conhecimento do seu peso. Você precisa saber quanto você pesa na ponta da língua. Se alguém te perguntar quanto você pesa, você precisa responder de prontidão, imediato. Porque você se pesou hoje pela manhã. Porque veja bem. Para você engordar 1kg de peso corporal. Que não seja de retenção hídrica. Que seja de engorda mesmo. Você tem que acumular 7000 calorias. 7000 calorias, para você ter ideia, corresponde a cerca de 80 cervejas de 350ml. Quer dizer, em um final de semana, acho que quase ninguém, deve ter alguém que consiga, mas quase ninguém bebe em dois dias 80 latas de cerveja. Então, você não vai engordar 1kg no final de semana. Você engorda meio quilo. Meio quilo dá para engordar. Se você comer bastante doce, tomar cerveja, fizer suas refeições, você consegue engordar meio quilo no final de semana. E aí, você não se pesa, você não sabe que engordou, meio quilo não faz tanta diferença nas suas roupas. Daqui a pouco, no próximo final de semana, você engorda mais meio quilo. Então, você engordou meio quilo novamente, você não sabe, meio quilo a mais, não dá bem para perceber. E assim, você vai ganhando peso aos poucos e você não se pesa. Você não tem conhecimento. Você não sabe que está engordando. Você só vai saber que está engordando quando você for vestir suas roupas e perceber que elas estão mais pesadas. E muitas vezes, você está sem fazer atividade física. E aí, você vai perdendo massa magra, por mecanismos que a gente já falou em outros vídeos. E essa perda de massa magra vai compensando o ganho de gordura quando você veste suas roupas. E daqui que suas roupas se tornem apertadas, a ponto de você, por exemplo, não conseguir mais atacar uma calça, e se dar conta de que você engordou, você já ganhou muitos quilos de peso, muitos quilos de gordura. Então, é extremamente necessário você se pesar todos os dias, por dois motivos. Primeiro, para você tomar conhecimento do seu peso. E segundo, para você saber que as oscilações de peso não correspondem a motivos para levar você à frustração. E a frustração causa ansiedade, e a ansiedade aumenta a ingesta de alimentos. A gente falou sobre isso no outro vídeo, quando a gente falou sobre comportamentos olorexígenos. Além disso, a frustração leva você a desistir. Lembra do vídeo, por que as pessoas com mais de 40 anos não conseguem emagrecer? Se não me engano, é o oitavo motivo que eu falo no vídeo, que é o pior deles. É o motivo que é mais difícil de você vencer, de você reverter. É quando você desistiu, quando você renunciou ao emagrecimento. Então, pessoal, vamos comprar uma balança. Coloque embaixo da sua pia do banheiro, e todos os dias você acorda, vai ao banheiro, faz suas necessidades fisiológicas, e ainda sem roupa, você se pesa. Dessa forma, você vai todos os dias conhecer o comportamento do seu peso, e se você ganhar meio quilo, você já vai saber que ganhou, e já vai tomar providências para perder esse meio quilo. E dessa forma, você vai manter o seu peso controlado por um longo prazo. Ou, pelo menos, isso vai te ajudar bastante a manter o seu peso controlado por um longo prazo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e como vocês sabem, vem muito mais por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho